Olá pessoal, meu nome é Lucas Gomes, sou doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse momento irei apresentar o trabalho intitulado Descobrindo as interligações entre o paradoxo da Indústria 4.0 e a ergonomia, o análise biomédico da literatura Com o desenvolvimento tecnológico da Indústria 4.0, gerou novos paradigmas no ambiente de trabalho seja nos processos de produção, nas novas práticas de gestão das empresas ou na nova forma de se trabalhar Isso por conta da inserção de tecnologias avançadas digitais e também por conceitos relacionados à interconectividade e integração dos ecossistemas digitais na cadeia de valor Mas enfatizando a força de trabalho, novas exigentes estão sendo demandadas dos trabalhadores relacionadas a novas atividades como resolver problemas, gerenciamento de complexidades, de comunicação, entre outras e essas novas exigentes estão relacionadas à parte cognitiva mostrando como é a influência e como será a influência da ergonomia cognitiva no sistema de produção Isso se dá porque essas novas funções e atividades estão relacionadas ao novo operador 4.0 que é um operador colaborativo, um operador mais inteligente e utilizando tecnologias Porém, mesmo com o avanço tecnológico, as necessidades humanas ainda serão diversas e isso leva a como vai ser importante a ergonomia e os fatores humanos atuar em compreender como se dá a integração desses tópicos para projetar um trabalho 4.0 mais confortável, mais seguro, mas também com produtividade Assim surge o objetivo desse trabalho, que foi investigar o estado da arte em pesquisas sobre indústria 4.0 de ergonomia verificando em que medida e como são essas publicações científicas por meio de uma análise biométrica da literatura Isso porque nós acreditamos que há um paradoxo entre esses conceitos de indústria 4.0 que é uma abordagem centrada nas tecnologias e ergonomia, que é uma abordagem centrada no ser humano Com metodologia, foi uma análise biométrica, que é um método rigoroso para analisar grande quantidade de informações buscando verificar a relevância de determinado assunto para novos termos de pesquisa E as etapas, foi selecionar a base de dados, que foi a Scopus, que é uma das mais citadas em relação à tecnologia e à engenharia Desenvolveu um instinto de pesquisa com termos de indústria 4.0 e ergonomia e foi aplicado alguns filtros, como o ano de publicação entre 2011 e 2023 muito porque o conceito de 2.0 foi implementado no ano de 2011 o idioma inglês e foi considerado artigos de pesquisa, de revisão e de conferência Assim, foram identificados 527 artigos e a análise foi realizada pelo programa Bibliometrics que é uma programação do software através da interface Biblioshine Nos nossos principais resultados, verificamos que as fontes de publicações foram 234 relacionadas a esses 1527 artigos e que a maioria dos artigos são artigos de conferência Já em relação à produção anual, percebemos que iniciou-se a publicação a partir de 2015 de artigos relacionados a esses dois termos Porém, em 2019, começou uma crescente desses artigos mostrando que nos últimos 3, 4 anos, é uma maior preocupação dos pesquisadores Já em relação à quantidade de publicações, a maioria vieram de conferências e eventos internacionais mostrando que os pesquisadores estão publicando mais nesses eventos Em relação a países com maiores citações e também de publicações o continente europeu se destaca, mas a Itália é um país muito significativo tanto em citações quanto em produção científica mostrando que a maioria dos pesquisadores estão vindo desses países E sobre instituições, só reforça que a Itália é o país com maior preocupação em relação a esses dois tópicos, já que as 6 primeiras instituições mais relevantes são advindas da Itália Em relação aos estudos sobre os termos na rede de ocorrência verificando quais termos estão mais interligados entre si Assim foram gerados 4 clusters O cluster vermelho possui termos em relação à indústria 4.0 e ergonomia e a integração desses dois termos, como indústria 5.0 O cluster verde já são temáticas relacionadas à engenharia humana O cluster roxo teve termos sobre robôs e robôs colaborativos e o cluster azul sobre temáticas de humano e de indústria Também verificamos como esses temas estão relacionados a iniciar um artigo O cluster vermelho são os temas mais motores O cluster verde são temas mais específicos O cluster de robôs, que é o roxo, são os temas mais emergentes E o cluster azul, que são temáticas de engenharia, de ergonomia, de manufatura São os temas básicos para iniciar esses artigos Assim, as principais conclusões desses trabalhos são que os principais autores e trabalhos estão relacionados às instituições italianas Mostramos que esses pesquisadores possuem como foco estudar esses dois termos Os temas de indústria 4.0 estão sendo associados aos termos de ergonomia e fatores humanos ao longo do tempo tendo a maior preocupação desses pesquisadores A gente pode inferir que é para compreender a influência das transformações digitais nos trabalhadores em seu contexto de trabalho E com implicações práticas, que os resultados podem ser utilizados por profissionais do setor de ensino para mostrar os estudos mais recentes, como a indústria 5.0 E os gestores e especialistas podem utilizar esses resultados para verificar como é importante considerar os precios de ergonomia e fatores humanos na implementação da indústria 4.0 E era isso, pessoal. Obrigado